Muitos de vocês ficam falando para eu fazer unboxings aqui no canal, mas eu faço unboxing, mas não é aqui no canal Geralmente eu faço unboxing lá no meu Instagram e mostro principalmente os itens que eu adquiri Que muitas vezes nem vieram aqui para o canal ainda Aliás, vou falar para vocês, 90% dos itens que eu tenho aqui eu ainda não mostrei no canal Então se você não me segue, me segue lá, arroba VitoriSui, tanto no Instagram quanto no Twitter Essa caixa aqui, ela tem uns itens que são para um vídeo Eu faço uma vaga ideia do que tem nela, porque é uma surpresa para mim também Como a maioria das coisas eu pego em leilão, eu não me lembro bem o que veio Então nós vamos descobrir junto nessa caixa Já que vocês querem unboxing aqui no canal, vocês que mandam e é isso que eu vou fazer Então, bora! Peguei o estilete aqui e deixei a caixa virada para vocês E aí a gente consegue ver o item um por vez, beleza? Aqui está o primeiro jogo O I de Yamaraka Atamajuku É um jogo de matemática Então, deve ser um jogo muito bom Um jogo de Wii, se alguém jogou a capa aqui Ah, e esse aqui é de um desenho japonês E aqui também tem um samba de amigo também De Wii, que beleza Mais jogos de Wii Olha só, esse aqui é um jogão, hein? Tatsunoko vs Capcom Completo manual Até tem um certificado aqui O jogo manual Esse aqui Pô! Jogão! Falei que o outro jogo era de Wii, mas não é não É um jogo de Playstation 2 Não sei do que se trata, mas está completo também Até esqueci de mostrar, ó Os outros jogos também estão completos De Wii Ah, espero que não caia aqui Porque essa aqui não é o jeito correto O que será essa caixona aqui? Vem uns jogos aqui Vamos nos jogos primeiro? Um joguinho de Disk System Não sei identificar que jogo que é esse Opa! Depois do Tatsunoko vs Capcom Olha o jogão aqui Sonic Jam Também, ó Completarço CD CD bonito, hein? Caramba! CD bonito Sonic Jam Lotezinho de fitas de Famicom Vamos ver se vem coisa boa aqui Um jogo da Toei aqui Parece que é um jogo de anime Capitão Tsubasa Cosmic Wars Sasa Opa! Donkey Kong Jr. Eu tenho um aqui Mas Legal você ter um jogo desse aqui Jogo clássico Donkey Kong Jr. Só essa aqui já valeu Olha só Meu Deus Um jogão Top Gun De Famicom Da Konami Cartucho tá zero Veio com manual também Esse aqui merece review, hein? Jogos de Super Nintendo Super Famicom Japonês, né? Mais um Street 2 Turbo Pra coleção Vendeu muito Então tem bastante O jogo E o manual Que jogão, hein? Magical Quest Joguinho da Disney Aqui do Mickey Infelizmente Veio sem manual Mas o jogo tá aqui E tá bonitão, hein? Vamos pra essa caixona aqui Pra ver o que que ela é Xbox clássico Série Platinum Cara Que caixona E que peso Isso aqui, hein? Vamos abrir Pra ver se tem uma pedra Ou se veio Xbox mesmo, né? Cara Parece Que nunca foi aberto Olha só Isso aqui Todas as coisas No plástico O controle remoto Com receptor O cabo AV Manual Parece que nunca foi aberto Olha só Olha o estado dele aqui O isopor Vocês conseguem ver? Tá perfeito E tá aqui o bicho Olha só por dentro aqui Eu tenho um Xbox Aqui clássico Mas ele não está Nem chega aos pés Nesse aqui Tá bonito mesmo E aí Falta mais um item Aqui no fundo É um outro Xbox A caixa dele aqui Também está até bonita Esse Xbox Aqui é o primeiro A primeira série Que foi vendida Aqui no Japão Também é pesadinho Olha o controle O controle está aqui Também o controle Já tem um certo uso Né? Não é Ele até parece Muito mesmo Com o controle Do Dreamcast Exatamente por essas Entradas Que ele tem aqui Pessoal Acredite Ele veio com o plástico Aqui Nossa Eu tenho um outro Xbox clássico Que é o que Eu sempre mostro Para vocês Mas esses dois Aqui vieram zerados A parte de trás Vocês veem o cooler Essa parte do cooler Sempre aqui Ela tem uma sujeirinha Alguma coisa assim Mas olha Está intacto Está quase Zero Praticamente Realmente Xbox clássico Primeiro modelo Primeira série Aqui do Japão Vamos ver Se não tem mais nada Não Acabou Pronto Está aí para você ver Esse unboxing Que eu fiz Desses itens Que são para os próximos vídeos Não sei por que Vocês querem Tanto ver os unboxings Mas se quiserem Eu posso fazer aqui no canal Mas já falei Lá no Instagram Eu faço unboxing Sempre Lá nos stories Então não perde não Arroba Vitor Isui Tanto no Instagram Quanto no Twitter Outra coisa É que vocês sempre perguntam Quanto que foi esse lote Bom Esse lote custou Por volta de 50 dólares E aí Você acha que valeu a pena? Me fala aí nos comentários Eu sou o Isui Obrigado a você Que viu o vídeo até aqui E até mais Tchau 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 Tchau